Olá, pessoal! Tudo bem? Tiago da Capitalismo falando. Estou aqui com vocês mais uma vez para comentarmos, para falarmos sobre a nossa estratégia de curto e médio prazo, o rastreador de tendências que une gráficos e fundamentos. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscreveu no canal e para quem gostar do vídeo do online compartilhar e não esqueçam de deixar aqui nos comentários as ações que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos. Antes de falar, pessoal, sobre as ações em si, sobre a estratégia, lembrando que a intenção é mostrar como ela funciona na prática, vamos aqui falar a respeito de algumas ações, alguns indicadores, como eles foram aí nessa última semana, mais uma semana de queda do Ibovespa. Obviamente o Ibovespa segue ainda naquela tendência primária de alta, quando a gente olha com uma visão aqui mais alongada, de médio prazo. Porém, pessoal, é importante que o Ibovespa volte a se recuperar, porque como ele está fazendo topos mais altos e fundos mais altos, é importante que ele faça um novo topo mais alto que o anterior, porque caso contrário pode ser que o Ibovespa caia, e voltando para a tendência de baixa de curto prazo, nós estejamos fazendo o contrário, que seria uma tendência de baixa com topos e fundos mais baixos. Então, esses próximos dias, essas próximas semanas, são bastante importantes nesse sentido. Temos aqui o IVVB, que poderia ser o nosso SP em reais, em franca tendência de alta ainda, de médio e curto prazos. A gente já vinha comentando que, por ele ter esticado demais, o pessoal poderia dar uma lateralizada de curto prazo, que é o que está acontecendo. É muito cedo para falar em realização mais forte, mas pode acontecer dele cair um pouquinho mais, ou inclusive continuar esse movimento de lateralização. Claro que se o mercado cair, como aconteceu nessa última semana, e o dólar subir um pouco mais forte, pode compensar um pouco mais, e o IVVB, que seria o SP em reais, pode se manter um pouco também. Temos aqui o Bitcoin, aqui representado pelo QBTC, que é um dos ETFs de Bitcoin da B3. Ele estava quase rompendo essa máxima histórica aqui, o pessoal não teve força para romper, já tentou uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, chegou a romper um pouquinho, na última semana não conseguiu, vamos ver agora, se ele retoma com força para romper, ou se volta para baixo aqui, graficamente normalmente o preço cai, para testar aqui a casa dos 19, e rompendo para baixo aí, claro, pode ceder mais. Lembrando que, apesar dessa, sem tendência que a gente vive hoje, de curto prazo aqui no Bitcoin, no médio prazo ainda temos uma tendência altista, mas está bem definido aí no curto prazo. E o dólar, pessoal, o dólar mais uma vez, batendo lá na casa dos 5,70, que é uma resistência, se romper aqui os 5,70, pode ir embora. Normalmente, pessoal, quando fica batendo aqui, claro que é cedo para falar ainda, mas seria normal ele dar uma trabalhada aqui, antes de romper, como aconteceu nesses outros movimentos. Porém, rompendo esses 5,70, 5,80, é uma barreira até psicológica bem forte, que poderia fazer com que o dólar subisse mais. Porém, ainda estamos em tendências fortes de alta, de curto e médio prazos aqui para a moeda americana. Vou deixar aqui para vocês o nosso site, pessoal. Sempre tem uma promoção ali para quem quiser aproveitar, tem as assinaturas ali da Capitalizo. Aqui em Resultados tem o nosso relatório de performance, tem todas as estratégias da Capitalizo, incluindo as de curto e médio prazos, como são swing trade, long short, a gente tem day trade e opções, tem várias outras estratégias e o rastreador. Clicando lá vai ter um gráfico explicativo, um texto e um vídeo explicativo do rastreador, tem os resultados históricos da estratégia. Eu lembro que historicamente, pessoal, essa estratégia performa muito bem. E, claro, a gente explica tudo para o cliente, como comprar, como vender, como dividir o dinheiro. Com 10 minutos por semana, aí tranquilamente o investidor consegue seguir a estratégia do rastreador e colocar as ordens na sua corretora. Tudo enviado pelo aplicativo, pelo sistema. E qualquer dúvida que o investidor tiver, pode entrar em contato com a nossa equipe de atendimento. E lembrando, pessoal, que tudo é feito de forma independente, transparente, os resultados comprovados. Inclusive, nós temos uma conta lá, real, onde eu faço as operações do rastreador e mostro na prática como essa estratégia aqui funciona. Vamos dar uma olhadinha aqui nas ações, então, para a gente ver as tendências gráficas, né, pessoal? Eu gosto sempre de relembrar que gráfico não serve para adivinhar nada, mas para mostrar as tendências e apontar os pontos de compra e os pontos de venda. Temos aqui a Ambipar, que nós já tínhamos mostrado nas últimas duas semanas, muito pedidas por vocês. Vimos esse movimento. Olha, eu não lembro a última vez que eu tinha visto um movimento tão forte aqui de alta. A ação saiu lá dos R$8,00 para o R$63,00 direto. A ação vinha numa tendência grande de queda que foi rompida aqui na casa dos R$15,00, R$16,00 lá na semana do final de junho. E no mês de julho ela deu toda essa alta aqui. E a gente já tinha marcado isso aqui dizendo que graficamente tinha tudo para voltar lá para a casa dos R$66,00, tá? Então seria normal agora, da mesma forma ali que a gente viu do dólar, trabalhar um pouquinho aqui antes de romper. Mas a tendência primária ainda é a de alta, né? Tanto de curto quanto de médio prazo. Marco Polo, tá? Marco Polo até fez um vídeo essa semana falando sobre a empresa, que divulgou mais uma vez bons resultados. A ação em termos de fundamento está barata, mas graficamente ela segue ainda fora desse canal de alta aqui no gráfico semanal que vinha desde lá de 2023, 2022 para 2023. A ação está lateralizada aqui, está fora do canal. Não estou dizendo que vai subir nem cair, mas não tem nada aqui indicando um ponto de compra, né? Então, nesse momento, seria melhor estar fora com uma visão de médio prazo de Marco Polo. Casas Bahia, na antiga via varejo, também bastante pedida. Segue em tendência de queda aqui, né, pessoal? Faz mais sentido talvez entrar vendido, não sei o aluguel e quanto é que está, mas do que comprado, tá? Graficamente também ela está funilando para baixo aqui, não tem nenhuma expectativa de alta. WEG é uma que a gente está comprando na estratégia do rastreador. rompeu a máxima histórica com força, né, pessoal? Lá na casa dos 42 e a tendência principal de médio e curto prazo continua de alta. Ela pode voltar até a casa dos 42, 43 para testar essa zona aqui. É bem normal isso acontecer, mas a tendência principal ainda segue de alta. Mercado Livre foi outra pedida por vocês aqui, os BDRs de Mercado Livre. No caso aqui em tendência de alta, que se iniciou em julho de 2022 e segue aqui quem está comprado em Mercado Livre. Nesse momento não tem por que se preocupar dentro do canal autista. Suzano, aqui no gráfico diário, né, pessoal? A gente tinha comentado, acho que faz umas duas semanas. Suzano tinha dado uma disparada quando a empresa anunciou que não ia comprar a International Paper. Ele tinha deixado esse buraco aqui no gráfico que nós chamamos de gap. E esse gap foi fechado, o que tradicionalmente costuma acontecer. Quando a gente vai aqui para o gráfico semanal, para olhar uma tendência mais de médio prazo, não seria errado a compra de Suzano, já que é uma empresa que se beneficia de um cenário de alta do dólar. Ela rompeu aqui a tendência de baixa ainda em setembro do ano passado e lateralizou, mas está praticamente no mesmo preço de setembro do ano passado. Então não seria errado comprar aqui a Suzano. Petrobras, né, pessoal, aqui no gráfico diário também em tendência de alta, apesar da lateralidade. A Petrobras está no mesmo preço que janeiro desse ano, lateralizou totalmente, mas a tendência de médio prazo aqui ainda segue de alta em Petrobras dentro do canal. Vale, né, pessoal, que a gente já vem comentando aí nas últimas semanas, próxima aqui a casa dos R$56. O que seria interessante, né, não bater R$56 e comprar, mas esperar fazer o que fez aqui nesses outros movimentos, né. Aqui chegou a romper, mas não teve força, voltou. Quanto mais bate aqui e volta, mais forte é o movimento. Pelo menos bater e ter alguns dias de alta, né, aqui embaixo. Pode ser interessante compra de vale, ela tem tudo para voltar lá para a casa dos R$85. R$85. Itaú encontrou resistência aqui na máxima histórica, né, de curto prazo, lá na casa dos R$34, porém, em tendência de médio e longo prazo ainda de alta, Itaú, desde lá de 2020, dentro desse canal aqui, autista, né. Sem muito o que se preocupar desse momento com Itaú. E Banco do Brasil, também bastante pedido por vocês. Banco do Brasil, acho que a gente já tinha comentado na semana passada, se não me for a memória. No gráfico diário, ela vinha numa bela tendência de alta, respeitando essa linha de tendência de alta, que foi quebrada aqui em março, né. E agora está num canal de baixa, de curto prazo. A gente poderia esperar, pelo menos, romper aqui esse canal de baixa para cima, tá. Mas ainda em tendência de baixa. Lembrando, né, pessoal, que qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou deixar também os nossos contatos. Mandem um e-mail, quem preferir, nos chame no ato, é só mandar um áudio, uma mensagem. E com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.